Chefe Estado-Maior General Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Lerian Antimor, Há lá o Checap Saúde e a Quartel Polícia Militar Dili, hódi-ha têne tuirnha condição. Terça-feira, semana-nés, Chefe Estado-Maior General Valentil, Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, Tenente-General Lerian Antimor, Há mutu com membro Polícia Militar, Há lá o exame Saúde e a Quartel-Geral Polícia Militar Dili. Ter observação, Televisão Timor-Pós, Tenente-General Lerian Antimor, Há lá o exame Saúde-Tukualu, Há lá o exame Saúde-Tukualu Luminuto-Tolunulu, Toto Kuxiá, lidera a Rússia Saúde Militar, Tenente-Coronel Guido de Oliveira. Culiabas jornalistas, Cira, Há lá o exame Saúde, Tenente-General Lerian Antimor, Há lá o exame Saúde-Tukualu, Há lá o exame Saúde-Tukualu, Há lá o exame Saúde-Tenente-General Lerian Antimor, Programa de lhe BG, Sáudia Militar, Há Lá Lá Força, Pumang, como Ulub, Há Lú, Há Lú, Há Lú, Cicada, Força, Kintina. Mas mesmo que comente o momento de conversar, mas o momento de ver a ela, mas o dia cidadão de Sáudia é importante. Sáudia deve ter determinado, vai ficar assim, militar tem que Sáudia. O Comandante Saúde Militar, Tenente Coronel Guido de Oliveira de Han, Examinação Saúde Militar Roto, Hahuquedas e Fulano Outubro, Tenente. Exame Médico Rússi Saúde Militar, Tenente, se alarga batou o componente terrestre balcão. Reportagem Venícia Martins, Germandina Xavier, Televisão Timor-Pós.